Se eu te falar que ela te ama, tu vai falar que é caô Se eu te falar que ela te adora, tu vai falar que é caô Piranha não transa, piranha faz amor Quem te conhece já sabe, tá ligado da tua fama Se nasceu piranha, vai morrer piranha Então desce, 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 desce com carinho Sobe sem caô, desce com carinho, sobe com amor Piranha não transa, piranha faz amor Se eu te falar que ela te ama, tu vai falar que é caô Se eu te falar que ela te adora, tu vai falar que é caô Piranha não transa, piranha faz amor Quem te conhece já sabe, tá ligado da tua fama Se nasceu piranha, vai morrer piranha Se nasceu piranha, vai morrer piranha Então desce, 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 desce com carinho Sobe sem calor, desce com carinho, sobe com amor Desce com carinho, sobe com amor Piranha não transa, piranha faz 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 amor